Música Roubo em estacionamento aberto e de livre acesso não gera responsabilidade para o comerciante. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento da segunda sessão pacifica o tema no tribunal. Se um veículo é roubado em estacionamento privado, mantido por estabelecimento comercial, mas que não tem controle de acesso e trata-se apenas de mera comodidade para o cliente, o comerciante não pode ser responsabilizado pelo prejuízo. No caso analisado, o cliente de uma lanchonete foi vítima de um assalto à mão armada, teve a moto e pertences pessoais roubados. Como o crime ocorreu no estacionamento disponibilizado pelo estabelecimento, ele ajuizou uma ação de reparação de danos para receber indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do consumidor e o caso chegou ao STJ como recurso especial na terceira turma. O colegiado afastou a responsabilidade da lanchonete e o cliente entrou com embargos de divergência, alegando que a quarta turma já havia reconhecido a responsabilidade civil da mesma empresa em situação semelhante. A segunda sessão do STJ, que reúne a terceira e a quarta turma, também manteve o afastamento da responsabilidade do estabelecimento comercial. A relatora, a ministra Isabel Galotti, reconheceu a existência de decisões em sentido inverso nas turmas de direito privado do Tribunal, em particular nas situações envolvendo grandes shopping centers e hipermercados. Mas para a ministra Isabel Galotti, tal entendimento não pode ser estendido às hipóteses em que o estacionamento representa mera comodidade e é em área aberta, gratuita e sem controle de acesso, como no caso analisado. Quando é oferecido ao consumidor, ao usuário, um estacionamento gratuito de hipermercados, de shoppings, no sentido que isso seja oferecido como uma forma de conforto para que esse consumidor tenha uma melhor acessibilidade ao próprio estabelecimento comercial. Neste caso, então, esse estabelecimento será responsabilizado por esses atos fortuitos. Ou seja, diferente então do pequeno comerciante. Diferente do pequeno comerciante, no caso de um estacionamento aberto, como foi o objeto dessa ação no STJ.